Pessoal, vou fazer mais um vídeo pra mostrar descendo aí, legalzinho, ó. Ó o sistema lá, vai começar a descer. Aí, a antena vai descendo. Chega até aqui embaixo pra fazer manutenção. É muito bom, viu, pessoal? Recomendo pra quem quer fazer esse sistema aí, viu? Olha como que a antena desce rápido, ó. Isso aqui é uma torre de 18 metros, ok? Aí, ó, já tá quase chegando pertinho aí, só pra vocês verem. Projeto Pepsilon 2 KNK, com torres ouro fino. 7 e 3 a todos.